Para reforçar a prevenção, numa entrevista aqui à CNN, a diretora da Agência Internacional de Pesquisas em Câncer da OMS, Elisabeth Weider-Praz, ela ressaltou que o diagnóstico precoce, o diagnóstico precoce, aumenta as chances de uma melhor qualidade de vida e cura da doença. Vamos ver um trecho da entrevista. Essa também é uma das outras boas notícias nesse Dia Mundial do Câncer, 4 de fevereiro, que a gente celebra hoje. O efeito do tratamento é muito melhor hoje na maioria dos cânceres. Existe uma proporção de cânceres que ainda tem um prognóstico limitado, mas para a vasta maioria dos cânceres, principalmente quando a gente detecta cedo, a gente pode tratar de uma forma efetiva e falar mesmo de cura. No entanto, existe uma proporção de cânceres que as pessoas nunca vão ser totalmente curadas, que elas vão ter que viver com a doença por muitos anos, por muitas décadas e talvez por toda a vida. Mas, em geral, considerando todos os tipos de câncer combinado, a sobrevida aumenta progressivamente e também as formas que a gente trata são cada vez melhores, são menos invasivas, com menos efeitos colaterais e oferecendo uma melhor qualidade de vida para os pacientes. Então, em geral, eu sou muito positiva e muito otimista que a pesquisa dá resultados e dá resultados concretos para os pacientes de câncer. Claro que a gente precisa continuar investindo de forma massiva, de melhorar a pesquisa para prevenir os cânceres, para detectar precocemente e para tratar com mais sucesso.